Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Procure no seu coração. Hoje eu vou te falar. Na escola é que vai passar. Casando, magia no mar. Brincando, vai te cantar. Tesouro, tesou, tragédia, herói, vilão. Procure no seu coração. Boa força da mulher maravilha. Na minha escola. Estão mandando uma menina. Homem-aranha. Sei que vai te envolver. Capitão América, minha, minha bateria. O marcelo do joão apavorou. Foi o meu cismo e supermercado. O que é que vai passar? Que é que vai te mostrar? Trazendo magia no mar. Brincando, vai te cantar. Estouro, personagem, melhor e melhor. Tem que ser, mole? Não pule no seu coração. Hoje eu vou te falar. Na escola é que vai passar. Trazendo magia no mar. Brincando, vai te cantar. Escolho, personagem, melhor e melhor. Não pule no seu coração. Procure no seu coração. Hoje eu vou te falar. Hoje eu vou te falar. Trazendo magia no mar. Brincando, vai te cantar. Escolho, personagem, melhor e melhor. Tem que ser, mole? Procure no seu coração. Hoje eu vou te falar. Se faz, vou matar. Trazendo magia no mar. Brincando, vai te cantar. Estouro, personagem, melhor e melhor. Procure no seu coração. Boa hora.